E aí, meus seguidores, chuchunzinhos do meu coração, bora pra estação ferroviária de Marabá. Primeira vez que eu vou andar de trem, não sei como vai ser, mas vou fazer aqui um tour pra vocês. Aqui é o viaduto, viaduto Marabá. Meu Deus, tô ansiosa. Ai, muito escuro. Alô, iluminação pública? Alô, vale, bote aqui uma iluminação pública pra sentindo a estação ferroviária, porque é muito escuro. É, pegar um trenzão, gente, Maranhão. É não, gente, parar ao pé. Tchau, Marabá, até logo. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Chegou o meu amigo Jair aqui, veio me deixar. E aí, a gente chegou aqui e, como eu nunca vim, né, gente? Ai, meu Deus, um carro vai vir pra cá? Não. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, que é a primeira vez também que eu vou conhecer, né? Ai, ainda vem um trem acolá, gente. Lá está o cargueiro. Só escutou fazer pi, pi. Ó, deixa eu mostrar aqui a placa pra vocês. Tá vendo? Isso aí, bora lá. Meu Deus, eu nunca vim de trem a minha cara. Gente do céu, qual será a sensação? Bora lá. Vou mostrar pra vocês tudo. Meu Deus, vidas de YouTube gravando aqui. Tomara que as pessoas não me achem uma louca. Eu pareço doida, eu pareço... Ai, aí tá, gente. Gente, travou o vídeo. Aqui ficam os pontos de táxi. Aqui, eu acho que o estacionamento, né? Não abriram-se os portões. Interessante. Ainda bem que o meu... Que o meu celular está carregado. Ó, gente, ali... São os embarques. Aqui tem uns... Os trens vinhos. Tem um pessoal ali. Nunca andei. Gente, gente... Deixa eu falar pra vocês. A moça falou aqui... Passou o batedor, né? Então, eu... Vou pegar minhas coisas aqui. Já entrei aqui na parte de embarque, tá? E, tipo, a primeira vez, né? Tem algumas pessoas... O que é... Uma questão do embarque e classe. Já abriu ali uns portões. Ó, esse aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente... E é isso. Gente, tô fazendo aqui, ó. Carro 13.7. Tá, obrigada. E isso pode estar aqui, ó. Tô fazendo, é como se fosse um check-in, né? De embarque. E aí, agora a gente vai... Vou esperar aqui. Eita, gente. Bom dia. E eu vou estar mostrando pra vocês. A primeira parte eu passei e fiquei lá. Agora eu fiz... A validação aqui da passagem. E agora a gente tá aqui aguardando o embarque. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente, é isso. Gente, essa é a minha primeira vez de pé. Marabá pra Alpebas, né? Isso aqui é duas horas de viagem. E... Eu vou contar pra vocês essa experiência. Se olha. Gente... O trem tá chegando. Eu vou estar mostrando pra vocês. Já tá bem aqui. Bem aqui mesmo. Aí fora. E... Eu vou mostrar pra vocês, né? Tá chegando. Eu estou com a cara tão redonda, né? Cara de lua. Deixa muito joinha. Curte, 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 curte e comenta. Tá chegando. Aí, gente. Eu quero ir pro Maranhão. Tá chegando. Meu povo tá escutando. Não sei de quem é, não. Estão vendo? Estão vendo? É grande, viu, gente? É a primeira vez. A primeira vez. Uau. Nunca tinha tido essa experiência, né? Bora ver como é que é. Ai, estou ansiosa. Ó, gente. Passou o primeiro carro, né? Acho que é o mesmo trem, porém é bagunho, eu acho. Aí agora o trem vai embora, vai andando até chegar o outro vagão. E, gente, o pessoal está desembarcando e aqui o pessoal está aguardando para embarcar, tá? Aqui é o desembarque na lateral. Vou filmar mais para vocês. Olha aqui quem está vindo. Já está te aguardando lá, viu? E aí? Fala aqui com essa gata. Tudo bom, tudo bom. Gente, o trem começou a se locomover. Bem interessante. A gente não sente o impacto de nada. Como se fosse... hum, eu já andei de avião, né? Então, é bem similar. Está bem vazio aqui esse vagão que eu embarquei. E aí, meus chuchuzinhos? Boa noite. Agora são quase... É meia-noite, né? E aí a gente... Eu acabei de desembarcar aqui. Pronto. As marcas. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Já me perguntaram sobre esse percurso e eu não tinha como falar até porque eu ainda não tinha feito esse trajeto, né? Porém... Eu vou dar o feedback para vocês depois. Estou desembarcando aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui é a estação de Paralapébas, tá? E aí desembarquei aqui agora. A viagem foi bem tranquila. Muito boa para o sinal. E depois eu volto aqui para gravar mais um pouquinho para vocês. E dar o feedback, né? o que eu achei. Espero que vocês gostem. Deixem muito, muito joinha. Até o próximo vídeo. Comenta aí. Né? O que é que você achou? Viu? Beijo.